A reação do porta-voz do secretário-geral da ONU, Stefano Dujarric, veio após perguntas de jornalistas na sede da ONU em Nova Iorque sobre a detenção na Venezuela durante algumas horas neste fim de semana do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Depois de comentar que não sabia se Guaidó solicitou qualquer tipo de ajuda à ONU, Stefano Dujarric disse que os eventos durante o fim de semana, incluindo a sua detenção temporária, destacam a polarização que se vive na Venezuela. O responsável, em nome da ONU, deixou apelo para que todas as partes se abstenham de qualquer retórico ou ação que possa aumentar as tensões existentes e reiterou a sua convicção de que o caminho para a recuperação depende dos venezuelanos. Dujarric acrescentou que o secretário-geral segue de perto a situação e continua preocupado com o que está a ver no país sul-americano. Da ONU News em Nova Iorque, António Ferrari. Oficina 123 Oficina 123 Oficina 123 Oficina 123 O que é isso?